Mudar de assunto agora? Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde revela uma situação bastante preocupante. Os adolescentes estão se alimentando muito, muito mal mesmo, viu? Com isso, aumentam os riscos de problemas renais, cardiovasculares e de obesidade. Olha só, viu? E o pior, que nem todos estão conscientes aí sobre esse perigo. Rayane e Gabriela são amigas e dividem os prazeres da fase da adolescência. Um deles, a falta de cuidado com a alimentação. Logo cedo, como primeira refeição do dia, as duas preparam animadas um cachorro quente, com muita maionese, ketchup e batata palha. Nesta explosão de açúcares e calorias, também não pode faltar o refrigerante. Tem final de semana que é pizza, lanche, tudo seguido. Depois do cachorro quente, as meninas, sempre ligadas no celular, sentam em frente à TV para saborear um bolo de cenoura com uma farta cobertura de chocolate. E essa costuma ser mesmo a rotina alimentar das duas. Frutas, verduras e legumes são deixados de lado. O que você come que é considerado saudável? Nada. Nada. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que os jovens com idades entre 12 e 17 anos não comem bem no Brasil. Eles dão preferência a alimentos doces e calóricos, como balas e refrigerantes, o que pode ser um perigo para a saúde deles. Como, por exemplo, uma obesidade. Da obesidade, esse paciente pode também ter problemas cardiovasculares, ele pode ter aumento do colesterol, pode desenvolver também uma diabetes. Então, são vários os problemas que esse adolescente pode ter com o consumo inadequado. A pesquisa mostrou ainda que entre os alimentos mais consumidos pelos adolescentes estão os produtos industrializados, seguidos por refrigerantes, doces e sobremesas. E esse conjunto de hábitos reflete diretamente nos índices de obesidade e sobrepeso, que atingem mais de 25% dos jovens. Mais do que nunca, oferecer alimentos saudáveis para os filhos tem sido uma obrigação dos pais. Faz legumes, para dar para ela é difícil, mas ela come sim. Durante a semana ele come fruta durante a tarde, de manhã na escola, quando está na escolinha. Durante a semana, sempre com saladas, verduras, legumes, frutas, com certeza. Durante a semana, sempre com saladas, legumes, frutas, 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 leg